Eu gostaria de convidar agora o Luiz Henrique Barbosa, ele é presidente da Telcomp e ele vai mediar essa nossa próxima mesa, que vai tratar de um dos temas também, além de todos os desafios e oportunidades, é um pouco tentar aprofundar e fazer uma diferenciação, talvez, sobre... Eu sempre ouvi falar que o provedor talvez vem esses caras falando de rede neutra, a gente faz rede neutra há 30 anos, a gente faz, vende para os outros e faz compartilhamento, faz swap e tal, mas, enfim, acho que a gente precisa entender um pouco esse mercado e saber exatamente quais são as diferenças e como se apropriar dessas soluções que estão surgindo novas no mercado. Então, eu convido, por favor, o Luiz Henrique Barbosa, presidente da Telcomp, que vai mediar. Convido também outra entidade importante do setor, que é a Abranet, o Eduardo Nes vai contribuir para pensar um pouquinho com a gente sobre esse tema. E trago também o Paulo Donini, que é o diretor de vendas e parcerias da Fibrasil, que vai falar um pouquinho sobre por que ele acredita nesse modelo. O Sérgio Ribeiro, que é o CEO da MobWire, vocês conhecem, a MobWire recentemente renovou a sua marca, antes era a MobWire Link, agora são MobWire, eles fazem parte do grupo da empresa Aloha Fibra. E também convido o Diago Mello, que é o diretor comercial e marketing da Ateli. Também vai contribuir aqui para o nosso debate. Então, passo para você. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Miriam, pelo convite. É um prazer estar aqui entre amigos. Vou te cumprimentar aqui. Oportunidade de discutir aqui um pouco da... Acho que a gente pode tomar assento aqui, um bate-papo. Discutir as redes neutras, até o Comp, que sempre teve um papel importante nessa relação atacadista. Então, a gente comemora esse momento. Está aqui surgindo redes, a gente está consolidando. Então, tem um mercado rico de atacado. E acho que essa riqueza desse mercado é que permitiu os provedores, enfim, ganhar um market share importante, a gente levar conectividade para o país todo. A gente começa a discussão um pouco aqui com o Tiago, que tem uma apresentação. Então, o Tiago, como você preparou uma apresentação, você vai ser o primeiro. Porque aí acho que isso serve para falar um pouquinho, você comentar um pouco aí da Tele, a visão de vocês com relação a essa postura de atacado, relacionamento com clientes, neutralidade e tudo mais. E aí a gente vai fazer um bate-bola aqui com o Paulo, o Néger e o Sérgio, está bom? Perfeito. A Tele é uma empresa que foi fundada em 2004, na Paraíba, em João Pessoa. Esse ano completou a maioridade aí a empresa, né? Hoje a gente está presente aí do Ceará até São Paulo, com 20 mil quilômetros de fibra ótica aí. E a gente trabalha com várias vertentes aqui de segmentos para negócios. Um dos grandes segmentos que a gente trabalha é do segmento de atacado, onde a gente provê IP, IPTX, CDN, IX Flex. A gente possui três rotas diferentes aqui em Recife e Fortaleza, duas rotas Recife e Salvador, além de conexão com os principais cabos submarinos, a gente tem um cabo submarino aí com alta densidade aí entre Bahia e São Paulo. E a gente atualmente está reforçando o nosso Anel da Bahia e o Anel do Pernambuco. E a Tele também, recentemente, acredito, foi lá na volta da Brint que a gente lançou oficialmente para o mercado a Teleaméricas, que é uma spin-off da Tele, onde a gente provê infraestrutura para os Estados Unidos, basicamente. Então, a gente tem alguns clientes dos Estados Unidos, onde em vez de ele montar a base, montar campo aqui no Brasil, ele pode justamente aproveitar e pagar tudo lá nos Estados Unidos, aproveitar da nossa expertise legal e desenvolvimento de negócios do Brasil, fazer negócio lá nos Estados Unidos, sem ter que abrir nenhum CNPJ, nenhum tipo de... entender nenhum tipo de regulamento aqui do Brasil. Legal. Então, uma rodada de apresentação. Donine, acho que vou passar para você também. Donine, que esteve comigo lá na associação, o Alex não estava ainda, para apresentar, para fazer negócio com as associadas da Telecom. Fala um pouquinho, então, da Fibrasil, o movimento de vocês. Tá bom. Obrigado, Luiz. Agradecer os presentes, agradecer a Miriam pelo convite e a forma sempre carinhosa que nos recebe, nos acolhe. Os colegas que estão aqui, o Sérgio, enfim, todos, Thiago, Luiz. Bom, a Fibrasil é uma empresa relativamente nova, ela é uma empresa de rede neutra, que tem hoje aproximadamente 2,5 milhões de HPs, presente em cerca de 85 cidades. Aqui no Nordeste, cerca de 30, um pouco mais de 30% da nossa rede está aqui no Nordeste, presente nos seis estados dos nove, devemos chegar no ano que vem em todos os estados. aqui do Nordeste. E aí a gente começou esse ano, depois de um ano de desenvolvimento sistêmico, de um sistema criado do zero para trabalhar com rede neutra, esse ano a gente começou a operar com os primeiros clientes que a gente andou fechando durante esse período. E é um momento muito gratificante para a gente, porque demonstra que a gente estava correto nesse modelo, em que a gente passou construindo um sistema, processos, e a forma de atender o cliente de forma neutra mesmo. Então, é um momento que a gente está comemorando bastante. E aberto aí a conversa com os operadores regionais, a gente tem tido uma excelente aceitação em todas as conversas que a gente tem, quando a gente fala do nosso modelo, de como a gente enxerga esse mercado, de como a gente se posiciona e tudo isso. Legal, Donine. Eu vou pular o Neger, que ele é o mais senhor aqui, depois eu pedi outros comentários para ele, um pouco diferentes. Mas eu vou jogar a bola para o Sérgio, falar um pouco do momento da MobiWire, como está estruturando as duas empresas, a consolidação e esse posicionamento de vocês no mercado atacado. Legal, pessoal. Boa tarde a todos. Luiz, obrigado pelo convite. Agradeço aqui aos colegas, alguns já conheço há muito tempo, Donine. Já trabalhamos juntos aí. Prazer em te encontrar, te encontrar aí super bem. Feliz por você, que você merece. Falar um pouquinho sobre a MobiWire. A MobiWire é uma empresa do grupo Aloha, eu acho que a maioria dos presentes conhece. O nosso desafio aqui é promover a fusão de duas grandes companhias que nasceram aqui no Nordeste, especialmente no Ceará, a Mobi e a Wirelink, que combinadas. Hoje a empresa tem mais ou menos uns 2.200 funcionários. Tem uma equipe de gestão que foi construída pelos antigos sócios, atuais sócios ainda da Aloha e antigos CEOs de primeiríssimo nível. Aliás, foi uma belíssima surpresa que eu encontrei. Super feliz de estar aqui com eles. Nós temos duas marcas, depois da fusão das duas empresas e com a MobiWire sendo criada, vamos dizer assim. Nós temos duas marcas, a marca Mobi tem atuação no B2C e a marca Wire que tem atuação no B2B. São duas marcas que operam em mercados diferentes e as estruturas dentro da empresa são totalmente separadas. No B2C nós temos atuação já em 120 cidades. Temos mais ou menos aí, o Luiz já devemos fechar um mês com 345 mil clientes no B2C. O B2B a gente atua em mais de 500 cidades. Então, a gente tem atuação em diversos segmentos, governo, operadoras nacionais e internacionais, mercado corporativo, incluindo PME e SP, provedores, que nós temos mais de 700 provedores hoje na nossa carteira. Então, é isso. Muito bem. Bom, nosso painel, compartilhamento, neutralidade de rede. E agora eu passo a palavra para o Négia, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu vejo você assim, uma espécie de professor pardal, quando eu vejo a sua empresa, as coisas que você entrega de solução. E a experiência que você tem nesse mercado. Que você acompanha esse mercado, amadurecimento, sempre impulsionando na sua empresa ou na Abranet, o surgimento do mercado de provedores, dos líderes do setor. Como você enxerga esse momento que a gente está vivendo agora, de consolidação e tudo mais? Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Luiz, pela pergunta, pela moderação. Boa tarde aos colegas. Agradecer mais uma vez a Miriam pelo convite, pela organização do evento. O trabalho, acho que da empresa especializada é sempre uma referência. A gente sempre vai lá, todo dia, nos atualizar, entender um pouquinho desse mercado, que não é fácil e que tem muitas reviravoltas e muitos detalhes. Bom, Luiz, e para a gente olhar aí como é que a gente está vendo o setor dentro da Abranet, para quem não conhece, a Abranet é uma das, a primeira entidade no Brasil que reúne as empresas da cadeia de valor da internet. Ela surgiu lá atrás, quando ainda a internet estava começando no Brasil, ainda era um ensaio acadêmico, tinham poucos entusiastas que lidavam com a internet, que tinham algum modelo de negócio para colocar na internet. Nós estamos falando lá de 1997, 96, quando a internet estava surgindo no país. E, naquela ocasião, a gente teve uma novidade, porque nós tínhamos um cenário onde você tinha as teles, as empresas de telecomunicações estaduais e a nacional, todas estatais. Você não tinha o mercado aberto ainda. E a internet no Brasil já começou aberta, já começou aberta a iniciativa privada. Tanto que até uma... A gente estava resgatando um pouquinho da história da entidade e um dos significados ocultos do nome da entidade, da Abranet, na verdade, é um significado que quer dizer Abra-a-net, que era uma movimentação que se fazia na época para se abrir o setor de internet e que ele não fosse apenas vinculado a um único operador de telecomunicações, que, na época, era a Embratel, que era para onde, naturalmente, o monopólio dessa operação ia. Então, foi tomada uma decisão na época, nós estamos falando de uma época antes de existir a Anatel, antes de existir essa organização que a gente conhece hoje de telecomunicações no país. E, a partir daquele modelo onde a gente separou internet de telecomunicações, é que houve esse desenvolvimento grande desse setor, que a gente tem observado com bastante satisfação, esse crescimento. E é interessante porque a criatividade desse setor é muito grande. Nós estamos falando, fazendo um recorte até aqui na conversa que nós estamos tendo, das empresas que formam um pedaço desse grupo bastante heterogêneo de empresas de internet, que são as empresas que constroem as operações de telecomunicações, seja mais focada na infraestrutura, seja focada no atendimento do usuário final. Mas a gente tem que lembrar, e a Abranet agrega esse conjunto de empresas, que dentro desse conjunto que a gente chama de cadeia de valor da internet do Brasil, nós temos empresas que não atuam necessariamente com telecomunicações. São empresas que atuam no segmento de aplicações. Então, empresas de data center, por exemplo, empresas que atuam com aplicações, plataformas de comércio eletrônico, as empresas de streaming, as empresas de conteúdo, mais recentemente as empresas de meios de pagamento, que têm crescido bastante, você tem observado a evolução dos bancos digitais, das paytex, as empresas de pagamentos eletrônicos. E todas essas empresas, elas acabam estando correlacionadas, o desenvolvimento delas, o crescimento desse setor está correlacionado aonde nasce tudo, aonde a gente tem a construção da infraestrutura. Então, são setores que, apesar da diferenciação técnica entre telecomunicações e os serviços de valor adicionado, que muitas vezes a gente coloca só no campo tributário, porque há uma diferença grande de regulação e tributação entre os dois setores, mas são setores distintos e o desenvolvimento de um está necessariamente ligado ao desenvolvimento de outro. E talvez, só endereçando um pouquinho a resposta rápido, Luiz, o grande ponto de rentabilidade das empresas que hoje atuam basicamente só com telecomunicações, que muitas vezes acaba tendendo a ser uma commodity, o caminho natural para aumentar essa rentabilidade seja entrar um pouquinho dentro do valor adicionado, tentando agregar novas aplicações, agregar mais valor aos serviços para não entrar nessa briga predatória, muitas vezes de preço, muitas vezes sem ter um diferencial competitivo para o cliente. Então, muitas vezes entender um pouquinho, começar a olhar um pouquinho do outro lado do balcão a área de aplicações e como é que isso vai se integrar dentro da realidade de cada operador, de cada construtor de infraestrutura, pode ser um segredo. E aí, talvez, nesse modelo que está crescendo agora de redes neutras, isso possa até fazer bastante sentido, porque com foco no atendimento, no cliente, na aplicação em si, a infraestrutura pode ser colocada para alguém que está especializado nisso. Você não precisa ter uma presença geográfica nacional, por exemplo, para ter um atendimento nacional. Você pode ter, além da sua rede, fazer o uso de operadores neutros em outros locais para desenvolver não telecomunicações como comodity, mas isso agregado a algum outro tipo de aplicação. E a criatividade de cada empresa é que fala mais alto. Legal, legal. Indo um pouco no que o Neger comentou aqui, eu vou jogar a bola de novo para o Tiago. Quer dizer, você como operador regional, de fato, capital regional, presença, está vendo competidores com uma pujança um pouco diferente, competidor nacional, consolidação aqui no mercado nordestino. Como que a tele se posiciona comercialmente, no marketing, no atacado? Como ela se relaciona com os seus clientes? Onde você entende que é o seu diferencial? A gente preza muito pela qualidade desde o início da tele e a gente prezou muito por equipamentos de qualidade. E hoje a gente se posiciona como provedor de infraestrutura para o atacado, mas não de rede neutras. Apesar de, como a Meire comentou, rede neutra já existia no passado, os famosos swaps, que a gente tem swap, obviamente, mas a gente não comercializa com esse viés de ser rede neutra. A gente está vendo aí que, a gente está tendo conversas com alguns parceiros sobre rede neutra também e estamos conversando também para fornecer algum tipo de infraestrutura para 5G. Então, assim, a rede neutra é uma coisa que está nascendo, está melhorando, digamos assim, o time to market dessas pequenas operadoras ou de grandes operadoras que estão melhorando o time to market, mas tem que ter o viés ali de sempre analisar o payback dessa informação e a rentabilidade desse projeto. Mas a tele, assim, é uma empresa que a gente está com atuação tanto no mercado varejo quanto no mercado atacado, mas no varejo a gente atua especificamente na Paraíba. Então, para fora da Paraíba, sim, a gente atua, fornece infraestrutura para, desde o, como novamente, como eu falei, desde o Ceará até São Paulo. Muito bem. Donine, a rede é neutra mesmo? Acho que é essa pergunta que você ouve mais vezes. Vocês têm um cliente âncora importante, que é sócio, vocês deixam, acho que, claro de saída, onde vai investir, tem as questões de um determinado período que o seu cliente âncora tem lá, exclusividade. Mas como vocês tratam isso tudo para dar credibilidade, para fazer negócio com outros operadores nesse mercado já tão competitivo? Perfeito, Luiz. Legal que as perguntas são importantes para a gente construir o negócio, construir os processos. Então, todas as provocações são super válidas e nos ajudam a melhorar o nosso posicionamento, os nossos processos. Então, isso é bastante importante para a gente quando a gente escuta essa pergunta se é neutra mesmo. Mas isso começa lá atrás. A Fibrasil nasceu como uma empresa de infraestrutura e, desta forma, foi criando os processos, os sistemas, como eu falei, e, dali, criou um modelo também flexível para o provedor, para o operador de telecom poder optar pelo modelo que mais se adequa ao negócio. Então, quando a gente fala aqui de um modelo flexível, a gente fala de uma solução que pode ser composta com o Tiago, com a Tele, com qualquer outro provedor de backbone ou com a própria infraestrutura. Às vezes, muitos dos provedores têm a sua própria, seu próprio backbone. Então, a Fibrasil optou por ter uma flexibilidade e dar a decisão para o nosso cliente. E aí, partindo desse modelo que foi construído com a infraestrutura, todos os nossos SLAs, a nossa abordagem comercial, isso tudo é de forma isonômica. Então, sem prevalecer nenhum cliente, nenhum nosso provedor, enfim, tratando todos de forma igualitária. E aí, com isso, a gente acredita que está sendo neutro mesmo, dando a opção flexível, tendo processos e SLAs, a nossa abordagem comercial, condições comerciais que são igualitárias e que são isonômicas. Então, por isso, é uma das perguntas que a gente gosta de explorar para dizer que realmente somos neutros. Entendi. Sérgio, vou voltar para você. Você falou do desafio de integrar duas empresas, atuando no corporativo, no residencial, atacado. Vocês pensam já em estruturar, quer dizer, juntou as duas marcas, Mob e Wire, mas vocês pensam em expansão. E acho que o Moshe deu uma entrevista semana passada a esse respeito. Comprar outros provedores, comprar só rede ou comprar cliente, você é integrado? Como vocês estão olhando esse movimento todo e pretendem seguir, avançar? Bem, a empresa está estruturada para trabalhar num modelo de excelência operacional, aliada a muita transformação digital, para a gente crescer organicamente nos dois segmentos, tanto no B2B quanto no B2C. O B2B, inclusive, a gente está estruturando todo o atendimento, primeiro nível, suporte, para poder justamente crescer organicamente. Agora, até por fazer parte de um grupo como a Aloha, a gente está, sim, avaliando as oportunidades de crescimento inorgânico. Mas, esse ano de 2022, basicamente, a gente focou na estruturação, na fusão das duas companhias, no aperfeiçoamento do modelo de estrutura organizacional muito bem azeitado, para a gente não perder tudo de positivo que as duas companhias têm, porque esse é um grande desafio também, porque quando você junta duas companhias como essas, que nasceram como nasceram e cresceram como cresceram, o nosso colega que estava falando anteriormente aqui, estava falando do atendimento, que é um grande diferencial que os provedores têm em relação aos grandes. Então, é algo que a gente, lá, a gente não pode perder tudo aquilo que a gente construiu, como Fortaleza. Agora, oportunidade de mercado, sim, estão sendo avaliadas, e estamos aí, não é? Vamos dizer assim. O que estiver na mesa, a gente está avaliando. É isso. Mas, estamos estruturados para, num modelo de excelência operacional, crescer organicamente, com todos os indicadores de negócios muito bem acompanhados e dentro dos melhores resultados de mercado. É para isso que a gente está construindo o negócio. Né, Ger, eu não sei como a sua empresa está posicionada no sentido de contratar rede de terceiro, rede neutra. Eu vejo você como tendo soluções, até tecnológicas, questão de valor agregado, acho que isso é uma referência no setor. Várias aplicações que vocês desenvolvem lá. O quanto você apostaria numa estratégia de prestar esses seus serviços em cima de rede neutra, de rede terceiro, e o que você se preocuparia nos contratos para garantir qualidade, disponibilidade? Porque, no fim, quando a gente pensa em emprestar o serviço à cadeia de valor, vertical ou não, se você contrata em sumo de terceiro, se aquilo é estratégico ou não, aquilo pode afetar a sua reputação em um serviço mais complexo, que aí você não controla a rede. Como você avalia isso do ponto de vista de serviço de valor adicionado? Enfim. Muito boa pergunta, Luiz. Eu vou pegar como exemplo. A gente, na entidade, acompanha o trabalho de diversas empresas do setor e a gente acaba também levando um pouquinho da experiência da nossa empresa e também aprendendo com a experiência dos colegas. Então, a gente aprende muito mais vendo os fabulosos 15 que a gente encontra por aí do que a gente acaba compartilhando as nossas experiências. Mas acaba tudo somando e acho que, dentro desse conceito, um pouco mais heterogêneo de aplicação, que é o que, pessoalmente, eu costumo trabalhar e a gente costuma trabalhar dentro da nossa empresa, a questão é se você está buscando um valor agregado um pouco maior, se você tem uma área de especialização bastante específica onde você domina aquele tipo de aplicação e telecomunicações não é essencialmente o que você precisa, o que você tem que construir, na verdade, nada melhor do que delegar a construção dessas redes e essa operação a quem é especializado nesse tipo de aplicação. Acho que faz todo sentido você investir na autoespecialização que você tem no teu negócio, no teu modelo de serviço e deixar esse tipo de infraestrutura para quem é especializado nesse tipo de infraestrutura. Isso, particularmente, a gente faz internamente na nossa empresa, é que a gente não é um exemplo muito comum de aplicação, porque a nossa empresa só faz, como sempre falou o professor Pardal, a gente só faz coisas bastante estranhas. Na Abranet, a gente tem até uma discussão, porque tem muitas empresas bastante antigas lá, então tem um ciúme generalizado para ver quem foi o primeiro provedor do Brasil. Aí um briga com o outro, não, segundo tal critério fui eu, não, mas quem ativou o link fui eu, mas quem assinou o contrato com o cliente fui eu. Você sempre tem aquela discussão. Então, a gente foge um pouquinho desse oceano vermelho, eu gosto de brincar com o pessoal, dizendo que a gente, pelo menos a minha empresa, foi o primeiro desprovedor de acesso do Brasil, que a gente desproveia acesso de conectividade, a gente presta serviço de bloqueio de sinais de comunicação para presídio. Então, eu tenho que garantir um SLA zero, é o contrário ao contrato. E o pior é que tem um contrato mesmo com isso, com penalização se tiver conectividade. Então, num modelo de aplicação tão específico como esse, ou como, por exemplo, monitoramento de alerta, de rompimento de barragens, ou outras aplicações muito específicas de algum segmento, você tem que investir no desenvolvimento do teu core business, da tua aplicação, e deixar tudo o que você tem de demandas, de telecomunicações, de conectividade, para quem oferta isso de maneira mais local, de maneira mais intensiva, porque a gente sabe que telecomunicações não tem jeito, é intensivo de capital, e você tem que ter essa questão de infraestrutura bem focada em quem trabalha com isso, senão você vai acabar perdendo um pouquinho os teus esforços e os recursos, muitas vezes, são limitados para construir a aplicação. Agora, falando um pouquinho de quem está contratando isso do outro lado, e acho que talvez esse seja o grande desafio de quem hoje oferta serviços de rede neutra, é basicamente romper três barreiras, a gente delimita praticamente três pontos que são os grandes desafios para quem está construindo e provendo serviços de rede neutra, do ponto de vista de quem está do outro lado do balcão, de quem está contratando. O primeiro, que eu acho que é o fundamental, é a questão da confiabilidade, de você confiar do ponto de vista de parceria empresarial numa outra empresa que não é a sua. Você deixa de ter o controle da rede para estar confiando numa rede de um terceiro, que se a gente fizer uma... a gente recapitular historicamente, muitas dessas empresas vieram de desmembramentos de grandes empresas, que lá atrás, quando nós tivemos a mudança da internet de linha de escada, do dial-up para o ADSL, ali naquele momento houve uma ruptura entre os provedores de acesso, que na época estava bem claro o que era telecomunicações, o que era valor adicionado, e quando a gente passa para a banda larga com o ADSL, os provedores perdem o papel de ter o uso dessas redes. A gente não teve no Brasil a desagregação das redes, o on-bundling, como você teve, por exemplo, no Reino Unido, de maneira bastante clara. Então, naquele momento, uma parceria que existia entre o provedor de internet e o operador de telecomunicações foi rompida e o provedor acabou perdendo um pouquinho essa parceria, no sentido de só ser um provedor de conectividade de internet. E qual foi o fenômeno que aconteceu no Brasil? O surgimento de milhares de operadores regionais. Então, é bom a gente sempre situar isso. As empresas não surgiram como vou construir uma empresa de telecomunicações, mas o histórico foi o contrário. Eu sou um provedor de internet, não existe rede para eu poder usar, essa rede não foi desagregada. Então, para eu poder sobreviver, eu vou ter que construir a minha própria rede. E aí que surgiram as empresas do serviço de comunicação multimídia usando, na época, a tecnologia do rádio. Acho que muitos provedores começaram com isso, porque você tinha um espectro que era um espectro livre, que é o 2.4 e o 5.8 GHz. Quer dizer, sequer uma frequência dedicada, essas empresas tinham. tinham que usar uma frequência compartilhada com equipamentos de rádio para conseguir construir uma rede de telecomunicações para poder operar o seu serviço de internet. Isso depois foi evoluindo para a fibra. Então, as empresas tiveram que construir as suas redes para poder prover o serviço de conectividade internet, mas teve que virar um operador de telecom. E agora começa a surgir um cenário onde isso se inverte. E aí as redes começam a ser ofertadas e, de certa forma, começa a fazer sentido, porque a escala faz muito sentido quando a gente fala em construção de infraestrutura de telecomunicações. Então, para quem vive e que investeou esse histórico todo e viu esses ciclos de harmonia e de divergência entre as empresas, existe essa desconfiança inicial. A gente sabe que, tecnicamente, financeiramente, na ponta do lápis, tudo o que a gente pensar do ponto de vista matemático e lógico faz todo sentido você usar a rede neutra e compartilhar a infraestrutura. Isso é inegável. Mas existe esse trauma histórico que muitas empresas têm de dizer será que ele é o meu parceiro ou ele pode virar o meu concorrente no futuro? Então, esse eu acho que é o primeiro fator, a primeira barreira a ser rompida e, aos poucos, ela está sendo rompida em muitos contratos. O segundo ponto, que eu acho que é importante, é a questão do preço, do custo. Quer dizer, eu usando uma rede neutra e colocando as minhas margens, navegando por esse labirinto tributário de ter que recolher de maneira segura todos os tributos que tem em cada segmento, cada tipo de atividade, eu consigo ter uma margem, ter um preço competitivo para o cliente usando uma rede neutra? Então, esse é um outro desafio e a gente tem observado que os custos da utilização da rede neutra têm caído mês a mês, então, isso tende a ser um valor competitivo. A gente acredita, em alguns casos, ainda a conta não está fechando, mas, aos poucos, isso está virando uma realidade de ser viável economicamente. E o terceiro e último ponto, que eu acho que é também uma grande preocupação de quem vai contratar uma rede neutra, é em relação à qualidade. A gente está falando muito de atendimento ao cliente. Quem tem uma rede própria está acostumado a ter 100% do controle. Quer dizer, se você precisar de uma manutenção, precisar de qualquer acionamento da rede, qualquer coisa, 100% do controle está com a empresa que construiu a rede. Ela conhece a rede, ela tem os técnicos, ela tem a infraestrutura, ela tem o material, ela tem tudo. Quando você começa a usar uma rede neutra, você está dependendo de um terceiro. O máximo que você pode fazer é ficar abrindo chamado, pedindo para acelerar, mas você não tem aquele controle total. Então, será que, lógico, contratualmente você vai assegurar uma série de níveis de serviço, mas será que você vai ter essa confiança para colocar para o teu cliente, porque, afinal de contas, é a tua marca que está indo ali, é a percepção que o cliente vai ter em relação à tua marca. Então, será que isso vai garantir os níveis de qualidade que você está acostumado a dar com a sua rede própria? Então, acho que, vencidas essas três barreiras, não tem porquê esse segmento evoluir, mas ainda a gente tem que trabalhar cada um desses pontos para conseguir ter um crescimento, vamos dizer assim, mais forte, mais consolidado dentro desse setor. Muito bom. Muito bom os seus pontos. Eu vou provocar direto a você, Dorine, porque você, como uma rede, em cima de um cliente até âncora e mais complexo, como vocês se estruturam para ter essa credibilidade e atender anseios de clientes diferentes na ponta? Porque alguém pode estar contratando a rede neutra da Fibrasil para atender residencial. Corporativo, que é talvez um SLA um pouco diferente, mas tem corporativos bem complexos. Eu, por nove anos, trabalhei na Lumen, tem serviço SD-WAN, tem outras aplicações em cima de rede e imagino que talvez estão falando com você empresas que prestam outro tipo de serviço, que é um outro tipo de SLA, que é visibilidade de rede. Como já tem clientes operacionais e vocês estão tratando esse desafio, de que forma? Bom, Luiz, excelentes os pontos, os três pilares, eu acho que são esses mesmo, a confiança, o preço e a qualidade. e a gente tem todos os dias, desde o início, pensado principalmente nesses três pontos. Primeiro, a questão do preço, acho que é um fator que a gente observa muito e hoje no mercado, a grande diferença dos preços está muito em cima de quem tem uma rede licenciada, de quem tem, enfim, tem diferenças tributárias, está no simples ou está no regime lucro real, enfim, você tem essas diferenças, então, por isso ainda tem uma distorção de preços em cima dessa competição. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, Luiz, hoje, a gente desenvolveu todos os SLA's e os processos de atendimento para garantir a qualidade e a confiabilidade do nosso cliente, de acordo com o que a gente consegue diferenciar o produto residencial do produto B2B. Hoje, o nosso cliente âncora que tem cerca de 400 mil, mais de 400 mil assinantes nessa rede da Fibrasil, boa parte deles é o residencial, claro, mas tem também o B2B. e produtos específicos nessa rede. Tem a limitação, obviamente, da tecnologia, da Gepom, que limita algumas soluções para o B2B, mas, hoje, a gente tem sim uma diferença, consegue diferenciar o campo e o atendimento da rede para determinados segmentos, para determinados segmentos, seja o B2B ou o B2C. Mas, você está ancorado em uma tecnologia atualmente que é a Gepom. Sim. Ah, e o senhor não tinha essa informação? É. Entendi. Hoje, a gente não tem uma rede segregada, fibras apagadas, a gente tem o modelo 100% Gepom. Então, existe sim a limitação da tecnologia, mas, na própria rede Gepom, existem variações do atendimento B2B. E, nesse item específico, a gente tem SLA diferentes, mais agressivos, obviamente, para o atendimento do cliente e empresa, né? E, assim, a gente está estruturado e está conseguindo atender muito bem nesse setor. Entendi. Minha provocação para a tele, Thiago, é... Opa! É o microfone? Caiu aqui? É o meu... Ah, o passador de slide. Menos mal. Eu lembro de ter visto na mídia vocês falando que estavam atendendo a Globo, alguma coisa assim. Quer dizer, é uma empresa de mídia, deve ser um contrato super complexo de SLA, exigência, deve estar tudo funcionando, mas eles devem exigir, imagino eu, relatórios, porque o erro é fatal ali. Sim. Né? Como a tele se posiciona para esse tipo de cliente e se você tem clientes de atacado que, na ponta, estão te contratando para uma Globo da Vida e como você trata desse tipo de solução de atacado mais complexa? É, de fato, a gente tem uma rede de altíssima qualidade ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, onde a gente tem um cliente bem específico aí, que, do caso, foi a Globo, né? Que tem outros clientes lá também que foram atacados. O SLA é super importante, assim como a criticidade no lado da resolução de alguma intercorrência, né? A gente tem uma equipe aí que atua 24 horas trabalhando nesses clientes específicos. A gente, de fato, tem clientes também que contratam a gente, acaba contratando a gente para fornecer para outras empresas, para fornecer para outros provedores, então, vai descendo um pouco o nível até chegar ao usuário final ou até chegar ao propósito final. tem muitos casos desse segmento, mais casos no Nordeste, onde a gente vende para alguns provedores, os provedores acabam indo para outros provedores com menor capacidade e, assim, chega para o usuário final. No Sudeste, aí a gente trabalha um pouco mais em grandes empresas, realmente, grandes fornecedores de infraestrutura e de conteúdo. Um dos casos aí, como eu comentei, da Teleaméricas, também a gente tem alguns clientes fora do país, onde eles contratam a gente para entregar para um outro parceiro aqui no Brasil, né? Então, assim, a estrutura é crítica nesse segmento do atacado, principalmente, porque, quanto mais demora, o próximo passo vai sofrer mais, né? Então, até chegar a ter usuário específico. Mas, a gente tem nossos LA, como eu comentei, e tem uma monitoria constante aí dentro dos nossos equipamentos, da nossa rede, que a gente consegue ficar sabendo previamente aí de qualquer tipo de rompimento, qualquer tipo de intercorrência. Além, obviamente, de uma rede robusta, que a gente tem um duplo anel aí, por exemplo, aqui, Bahia e São Paulo, tem um duplo anel nacional aqui, um por submarino, um por terrestre, e a gente está ampliando ainda, como eu comentei na primeira fala, A gente está ampliando principalmente aqui no Nordeste, uma rota na Bahia, um andar na Bahia, onde a gente tem a demanda super latente, e uma rota aqui no Pernambuco também, um anel aqui no Pernambuco também, onde tem vários clientes e a demanda, com a pandemia, acabou que a demanda subiu, subiu, seja trabalho aí para, com videoconferências, com lives, estudos, etc., quanto também no residencial, cada vez mais, o público aí mais exigente para não ter nenhum tipo de intercorrência no streaming, na música, nos seus jogos, o usuário ficou cada vez mais criterioso, nesse sentido. Então, a gente viu aí que na pandemia que a nossa venda desse tipo de tráfego para o atacado, que foi a tua pergunta, a gente aumentou de 2019 para 2020, acho que a gente aumentou uns 200%, só que em 2020 para 2021, a gente aumentou mais de 1.000% na demanda, na necessidade de demanda. Esse ano, ainda a gente está contabilizando, mas segue um ritmo não tão acelerado, mas segue um ritmo bem desafiador para entregar. Então, tendo dito tudo isso aí, dessa aceleração da demanda, requer muito investimento e nossos clientes não querem esperar. Então, é altíssimo investimento com baixíssimo prazo. Então, é realmente um trade-off bem agressivo e a gente, claro, quer vender, quer atuar nesses clientes, porque eles têm necessidade deles e a gente está pronto aqui para atender essas necessidades. Então, é um duelo muito forte de expandir, requer investimento. O colega estava falando da OIW agora, que para expandir precisa de investimento, precisa de equipamentos, porque esses equipamentos na grande maioria estão fora. Felizmente, tem uma excelência aqui no Brasil, ainda que consegue nos suprir rapidamente, mas ainda assim demora algum tempo, é coisa de dois meses, três meses, até a gente investir e operacionalizar e entregar para o nosso cliente final. Entendi, legal. Sérgio, a gente almoçou um dia desses em São Paulo, você me contou que você não tinha experiência das massivas, isso toma seu sono? Lá vem o que é muito difícil. a gente fala de neutralidade, relação de atacado, como garantir a resiliência das redes, como que essas massivas, como vocês têm olhado esse problema e tentado enfrentar isso? Eu confesso que lá atrás, quando eu fui contratado pela CentroLink, a gente tentou criar uma lei no Brasil, que era o Call Before Dig, para que ninguém saia fazendo buraco no chão, porque pega a rede telecomunicações, rompe, mas hoje a gente tem uma quantidade de rede enorme, os pós estão superocupados, como você enxerga a resiliência de rede, como vocês estão enfrentando essa situação das massivas e tudo mais? É um desafio para a gente, você vê, apesar de a gente ter nascido no Nordeste, nós temos mais de 100 mil quilômetros de fibra em 22 estados da federação, com o Norte conectado lá, que nós somos consorciados, o nosso plano é expandir para chegar em todos os estados do Brasil, nós temos clientes no Rio Grande do Sul, então, sem dúvida nenhuma, é um desafio, tem um investimento forte em rede, capacidade, até em função de toda essa mudança do consumo que o colega acabou de falar, o cliente está consumindo mais, está muito mais exigente e quer pagar no mínimo a mesma coisa ou menos, e a gente precisa estar muito forte no atendimento, no cumprimento dos SLA's, então, hoje, até comentei na participação anterior, aqui na pergunta anterior, que a gente está fazendo um investimento forte no atendimento ao cliente do B2B, desde o primeiro nível, e tendo aí a transformação digital como enable também, para poder garantir que a gente tenha um controle do que está acontecendo na rede, mas é o que você falou, você imagina, agora, nesse semestre, no Nordeste, está mais quente, então, assim, queima, queima, queima a fibra, então, se você não tiver um controle muito efetivo do que acontece em toda a extensão da rede, no nosso caso, como eu acabei de falar, são mais de 100 mil quilômetros, e ter muito bem definido quem são os parceiros ou os funcionários, porque é um misto daquilo que a tua equipe própria, com quem é parceiro de negócios e que faz lá essa manutenção para a gente, para acontecer o problema a gente conseguir solucionar no menor prazo de tempo possível, né, além das redundâncias, além dos caminhos alternativos, para a gente poder atender os nossos clientes, como eu falei, são mais de 700 provedores, né, que nós atendemos na nossa rede, então, que atendem cerca de 3 milhões, 3 milhões e pouco clientes na ponta, então, sem dúvida nenhuma é um desafio, mas já durmo melhor, Luiz, do que eu te falei lá, já durmo melhor quando eu cheguei, porque trabalhava numa indústria que era satélite, então, o problema lá era a chuva, mas a chuva passa, daqui a pouco volta, aqui o buraco é mais embaixo. Não, eu vivi muito isso, às vezes você tinha uma demanda judicial contra uma rodovia, então, se tinha um rompimento na rodovia, a rodovia não permitia a equipe acessar, isso é um drama danado, eu como regulatório, tinha até vontade de esconder ali, porque se andasse nos corredores da empresa te chamavam, ó, está acontecendo isso, aquilo, e isso cada vez é mais um problema no sentido de que a gente peça um serviço essencial, né, um serviço essencial é que as pessoas não suportam mais ficar cinco minutos sem o serviço, está indo para, quando a gente fala em redes privadas, soluções do 5G para o mercado corporativo, ele vai se tornar mais essencial, não é só o caminhão que não saiu do pátio porque não emitiu a nota fiscal, mas a linha de produção parou, e isso encaixado com uma rede neutra, imagina, é um grande lego que você faz parte, está montando lá e tem um monte de pecinhas, como dá fluidez nessa relação toda, Eduardo, você imagina alguma coisa, você presta serviço cada vez mais sofisticado usando rede terceira, volta um pouco naquilo que eu te falei, o quanto você tem que confiar no parceiro, mas são tantos eventos e você tem que informar o que está acontecendo, tem que ter fluidez na informação, na resolução, enfim, como você enxerga esse desafio? Agora você fez uma pergunta difícil, não é isso? Poxa vida, olha, mas eu só fico mais aliviado porque eu fico ouvindo os colegas falando quilômetros e quilômetros de fibra para tomar conta, fazer esse negócio funcionar e tudo que pode acontecer é um desafio, nossa, muito complexo fazer isso, mas olhando com a ótica do usuário que a gente percebe, isso acho que todo mundo que está no setor percebe, quanto mais banda você dá para o usuário, mais banda o usuário quer, parece que isso não tem fim, você costuma dizer, nossa, mas aumentou tanto, agora vai dobrar, mas passa dois meses o consumidor está usando tudo aquilo de banda e a gente acha às vezes que a velocidade do 5G é exagerada, daqui a pouco já vai ter aplicação aí que já vão achando, precisa ser um pouquinho mais que isso e tudo mais, então a tendência, acho que um conceito que se fala muito é o conceito de internet ubíqua, que para o usuário, na verdade para nós, acho que para todo mundo que já acostumou, a sociedade como um todo já acostumou a ter internet disponível todo o tempo em todo lugar e cada vez com estándares maiores de velocidade, de qualidade de desempenho, então isso é o que se espera um pouco mais ou menos parecido com o que a gente tem com a energia elétrica hoje, a gente chega em casa perto do interruptor acende a luz, ninguém para para pensar será que essa minha energia veio de Itaipu, será que veio da termoelétrica, será que veio da geração distribuída do painel solar do meu vizinho, de onde será que está vindo essa energia, se a linha de transmissão caiu, por que será que entrou uma outra, tem redundância, a gente meio que acostumou que aquilo lá está sempre disponível e qualquer minuto sem aquilo é uma catástrofe, a internet já está isso e eu diria até para você que em alguns casos acho que está tendo até um nível de rigor maior do que energia elétrica porque a pessoa tem um no-break ou tem uma bateria de telefone e ela vai no backup e usa e se não tem internet é terrível, então o nível de exigência do usuário da aplicação está maior, a gente tem que lembrar outra coisa Luiz, nós estamos entrando agora num crescimento de aplicações de internet das coisas, então não é só a gente reclamando, nós vamos ter vários dispositivos que não vão funcionar direito se a gente não tiver conectividade, então vai ter os impactos indiretos disso e como resolver isso a solução natural que você tem de engenharia para esse desafio é sempre trabalhar com redundância, você ter redundância por meios distintos, por outras formas de conexão, você ter isso na hora de você ter o design da tua rede, da tua aplicação e quando você trabalha com redes neutras, talvez você ter uma diversificação de fornecedores, pensando em quem está apresentando a aplicação, para ter isso de maneira redundante. O que é o limitador disso? O limitador disso é a disponibilidade, a velocidade que você tem que ir para o mercado, porque se você sofisticar muito as tuas implementações de segurança e de redundância, você vai demorar para estar lançando aí o teu serviço, o teu produto no mercado. E talvez o segundo ponto que é o fatal também no mercado muito competitivo é que se você agrega muita redundância e coloca muita segurança para prevenir esse tipo de problema na rede, o teu custo vai lá para cima e o teu cliente está querendo pagar aquele mesmo valor que ele pagava ou até menos para ter mais serviço com mais disponibilidade. Então, eu devolvo para você a resposta imperfeita que é uma equação, é uma balança que a gente tem que aprender a lidar com isso que ainda é desafiador. Mas, eu acho que o design da tua rede, o design da tua aplicação tem que levar em conta sempre a questão da redundância, ainda é a melhor forma de você garantir a confeibilidade especialmente para aplicações críticas. Quando a gente fala de aplicações empresariais, a gente naturalmente já quando vai fazer a implementação já coloca ali um grau de redundância bastante grande com meios diferentes até satélite até muito tempo tem sido usado como redundância por exemplo para operações bancárias, para operações mais críticas, mas isso tem que ser estendido também para aplicações para o usuário final. Então, o desafio realmente é conseguir ter esse rigor de exigência de qualidade encaixando dentro do orçamento das empresas e principalmente do orçamento do cliente, quanto o cliente topa pagar por isso. E talvez aí entre até uma questão, nós estamos falando de camada física, mas a gente tem que pensar que isso se estende também para a camada lógica. então aí entra a questão da segurança cibernética, então você pode até ter toda essa série de problemas físicos que você pode ter em uma construção de rede, desde o rompimento de uma fibra, um problema de interferência com antenas, de infraestrutura, depende do meio que você está usando, mas você tem também o outro lado que é o lado lógico, que é o lado que você pode ter algum tipo de ameaça cibernética. Então, talvez nesse ponto seja interessante você fazer a junção tanto da segurança, a redundância física quanto a redundância lógica e entrar aí com um serviço de valor adicionado prestando um serviço também de segurança cibernética. A gente tem vários associados na Abranet que se especializaram bastante nisso e quando você olha principalmente para os resultados da empresa, boa parte dos resultados da empresa vem desses serviços especializados, seja de firewall, seja de qualquer tipo de assistência em relação à segurança e a camada de telecomunicações ela até perde um pouco de importância tanto no faturamento mas principalmente na lucratividade da empresa. Então, talvez um meio termo trazer um serviço de valor adicionado que agregue a segurança cibernética talvez ajude essa conta a fechar mais fácil. Perfeito. A gente está com 50 minutos já de painel, se alguém na plateia tiver perguntas também fica à vontade, levanta a mão aí a gente endereça aqui. Você deu uma resposta acho que bem completa, trouxe a questão da segurança cibernética. Eu, na minha experiência de operadora, quer dizer, tinha aquele cliente que tinha condições de pagar o banco, você ia interligar um grande data center, ele queria três redundâncias por caminhos distintos, depois comparava com outra operadora, com outras três redundâncias que não podia confundir com o seu caminho. Está na mesma rodovia? Não, mas um está do lado na pista norte ou tem que estar na pista sul, mas você conta nos dedos os bancos que podiam pagar isso. O exemplo clássico que a gente costuma dizer é o jeito que contrata, faz redundância, contrata dois links, mas os dois passam no mesmo posto ou às vezes até a fibra compartilhada. Aí não adiantou nada. Exato. Mas, por outro lado, existir rede neutra, ela ganha escala e dá a possibilidade de esse preço ser menor. Porque você, numa operação integrada verticalmente, construir essas redundâncias todas para atender um determinado cliente ou um grupo muito pequeno de clientes, o preço é proibitivo. Novamente, acho que talvez no Brasil, bancos, você tem aí um grupo muito pequeno de clientes que estão dispostos a pagar para um serviço dessa complexidade. Como vocês vendem esse atributo de rede neutra e se você pode falar um pouquinho, Torini, segurança cibernética, se isso está envolvido no portfólio de vocês ou isso está num plano de médio prazo ou não se discutiu isso ainda, enfim. Luiz, gostei da analogia do Eduardo sobre a luz e a questão, trazendo a questão segurança cibernética, eu acho que um fator que diferencia a rede neutra é justamente isso, a possibilidade de alto investimento, a gente falou bastante de capital intensivo de uma rede, então você ter essa possibilidade de investir no que tem de melhor no mercado e poder compartilhar isso, dar acesso seja um pequeno provedor ou uma BigTel, ter a mesma qualidade, vamos dizer assim, todo investimento podendo ser compartilhado, eu acho que é um caminho para se ter os melhores equipamentos, e a melhor segurança. Mas um detalhe importante que a gente nota é que novas demandas vão surgindo, então esse tema, o compartilhamento de portas, o compartilhamento da rede, apesar do mercado já compartilhar os backbones, os swaps, isso foi evoluindo também ao longo do tempo, então eu acho que vai surgindo um ecossistema novo, de novas demandas, e o que traz segurança para esse modelo de rede neutra é a capacidade de investimento e a capacidade de se adaptar e se mover para esse sentido, então é óbvio que a Fibrasil se preocupa muito com isso, tem todo um movimento para garantir a segurança, seja ela física, da rede física e lógica, mas eu acredito que sempre vão surgindo novas demandas, novas preocupações, e a gente tem que responder rápido a essa demanda. Legal. Tiago, a Tele tem solução de atacado que inclua proteção lógica de segurança cibernética para redundância, enfim, queria que você comentasse um pouquinho dessas soluções, como vocês se posicionam e entendem que isso é parte desse mercado de atacado, enfim. Sim, com certeza, a gente, como vende para o atacado, o atacado é bem suscetível a ter algum tipo de exposição para mal intencionada, então a gente tem nosso, nativamente na rede, sistemas de, por exemplo, DDoS, sistema de blindagem, como é que chama, de apresentamento de tráfego ou de parada temporal desse tráfego aí também. Então a gente tem isso aí porque como a gente tem provedores ou grandes empresas de conteúdos no final que recebem muito tráfego, a gente tem um filtro inicial e um filtro mais avançado para os clientes que desejam ter esse filtro mais avançado para que não sobrecarregue a rede ou não degrade o sinal que a gente está passando ou degrade o serviço no final da ponta. Mas é um trabalho aí que é feito a quatro mãos porque não tem um produto ou uma solução que cabe em tudo que é cenário, né? E tudo que é ataque também, né? Então, às vezes acontece, obviamente, um ataque e a gente tem que mexer as ferramentas lá para apertar ali, soltar aqui, mudar a rota de um lugar, vai para outro lugar aqui para conseguir que o tráfego passe de maneira suave, né? Não passe nenhum problema aprovisionado aí com relação a ataques, né? Então, mas é um, novamente, é um trabalho aí que a gente faz a quatro mãos, a gente, né? com o nosso especialista, com as soluções que a gente tem de anti-ataque, né? Seja qual for o tipo de ataque, junto com a empresa, né? Que, para entender um pouco do perfil do tráfego da empresa, um pouco também do perfil de usuários dessa empresa, né? Para a gente, junto, fazer um regras específicas para isso aí. E, novamente, essas regras não são rígidas, né? São flexíveis. À medida que o tempo vai passando, à medida que a quantidade de tráfego passa, a gente tem que fazer melhorias e mais melhorias para suportar possíveis novos ataques. Legal. Bom, estamos quase uma hora de painel. Vamos fazer as provocações finais aí. Você tem visibilidade dessa questão de segurança cibernética hoje dentro do grupo? Especialmente no B2B, sim, no B2C também, mas, especialmente no B2B também, nós temos produtos na Wire para isso, desde Fireware até antes do DDoS também, mas, sim, temos, sim. Legal. Estamos... É uma preocupação, sem dúvida, que faz parte de quem está nesse mercado. Não tem como você não levar isso em consideração, né? É, eu coloco aqui, a Anatel tem a resolução 740 que trata de segurança cibernética e classificação de infraestrutura crítica. Ela, primeiro, num primeiro momento, estabeleceu obrigações para os grandes grupos, mas ela já está olhando, né, para estender essas obrigações para provedores que ofertam produtos no atacado, que tem rede interestadual, ou quem está oferecendo serviços de SMP, no SMP, ou tem infraestrutura crítica, caso de cápsula marino e tudo mais. Então, é uma discussão que está começando e ela vai se tornar cada vez mais essencial, talvez, num próximo Inovati, que, viu, Miriam, e acho que essa discussão da segurança cibernética é um tema para ser endereçado. Considerações finais, quem eu começo aqui? Sérgio, quer fazer as suas considerações? Agradeço a participação, é um prazer estar aqui, colegas, uma oportunidade de debater com quem está aqui na plateia, sigo à disposição, vou estar aqui também, se alguém quiser trocar uma ideia, fazer alguma pergunta, conversar um pouco mais e até fazer negócios. Comprar, né? Estamos super à disposição, tá bom? Agradeço pela oportunidade, muito bom. Muito bom, muito bom, Sérgio, obrigado aí pela oportunidade. Eduardo? Bom, agradecer a oportunidade, acho que eventos como esse, painéis como esse, discussões como essa, não só a que nós estamos tendo aqui, mas a que nós vamos ter daqui a pouco no cafezinho e tudo mais, é daí que surgem as grandes ideias e a gente sempre repete isso, o setor é bastante criativo, a gente vê esses cases de construções de redes enormes com desafios técnicos grandes, com um nível de engenharia extremamente sofisticado para entregar esse tipo de serviço, a gente vê também desenvolvimento de aplicações, porque, afinal de contas, isso é uma coisa que a gente sempre costuma repetir, ninguém compra a banda larga ou a internet para assistir corrida de beat, as pessoas estão interessadas nas aplicações, né? Então, tudo isso que a gente constrói tem que ter alguém lá na outra ponta criativa para gerar essa demanda e a gente sabe que essa demanda sempre existe e é até infinita, né? Você está sempre, por muito mais você constrói a infraestrutura, você viabiliza, mas a gente tem que entender que quando a gente olha a internet como uma cadeia de valor, o que a gente faz aqui construindo as redes é o que vai ser a matéria-prima para o desenvolvimento depois de toda a cadeia que vai desde o conteúdo, passando aí pela questão do streaming, das aplicações, o comércio, chegando até na área de meios de pagamento, na área dos bancos digitais. Tudo isso depende muito da infraestrutura que a gente faz. Então, o impacto que a gente tem para a economia do país e para o empreendedorismo em geral é muito grande. Então, é importante essa troca de ideias que a gente tem e esse desenvolvimento que naturalmente a gente faz de novos negócios. É muito importante e para a gente é uma grande satisfação poder ter participado. Muito bem, Eduardo. Jogar a bola para o Thiago. Considerações finais aí, meu caro? Bem, eu agradeço também o convite aí à Miriam e à banca que foi um excelente debate com relação à rede neutra. Eu acho que, como o colega comentou, é uma evolução do swap e do comportamento, concordo plenamente, reduzir aí o risco de, de repente, pilotar em um bairro, uma cidade, uma região, ali depois não deu certo, deu certo, desplugar, plugue em outro lugar. É super importante essa nova metodologia de ofertar o produto para o usuário final e deixar o provedor, claro, se concentrando no que importa mesmo que é cuidar do cliente e fazer, de repente, soluções mais inovadoras como os SVA, segurança para os clientes finais. Porque, hoje em dia, se faltar água, você toma banho no final do dia quando chegar, mas, se faltar internet, infelizmente, você para, dá um piripá que você não sabe fazer mais nada sem internet, você pega o celular toda hora, fica olhando. Então, a rede neutra ajuda ao usuário final, a concorrência acaba ficando mais feroz, obviamente, porque quanto mais disponibilidade em locais que não precisa construir, já está construído, já aluga, acaba ficando uma disputa mais acirrada, mas, para o usuário final, é muito bom, porque os provedores vão conseguir escolher onde querem passar e onde é melhor passar. Legal. Vou comentar, eu já tive situações de acabar a energia em casa, mas tinha internet pelo celular, eu fui para o carro para fazer a reunião e garantir que plugava no carro lá e seguia essa loucura que a gente vive. Em relação de energia. Doninho, suas considerações finais, meu caro, obrigado pela participação. Legal. Luiz, obrigado a todos, Eduardo, pelas provocações, eu diria, alguns pontos de atenção. É importante a gente fazer esse tipo de debate para a gente estar melhorando a cada dia. Agradecer a todos que estão aqui com a gente, escutando um pouco da Rede Neutra. A Fibrasil, então, é uma oportunidade, é uma empresa que visa a parceria. a gente tem muito isso no nosso DNA, de crescer junto, de expandir junto, então, uma forma rápida de você conseguir expandir o teu negócio. E aí, essa nossa intenção de todos os dias melhorar e criar novas aplicações, um ecossistema, ele vai se formando cada vez mais. eu acho que a Rede Neutra não é só uma oportunidade de crescimento do provedor, do operador regional, e sim, de todo o ecossistema que está em volta de Telecom, que vai formando aplicações, vai formando integrações sistêmicas, soluções de atendimento a campo. Então, isso traz, junto, um movimento do setor muito importante para todos nós que estamos aqui em Telecom e trabalhamos com isso, eu acho que junta fornecedores, parcerias, forma parcerias, então, acho que esse modelo flexível também da Fibrasil propicia isso, tá? Então, acho que é muito valioso isso para a gente e a gente está aqui ao lado, aqui no estande também, se quiser continuar esta conversa, novas provocações, novas perguntas, a gente vai gostar bastante de trocar essa ideia. Obrigado, Luiz. Valeu, vou fazer o meu jabá aqui para ele se associar até o Comp, né, Fibrasil, a gente está aguardando, até ele vai voltar também, o Leonardo Liz me prometeu, enfim, o Néstor já sei que ele está bastante ocupado com a Abramete, então, espero ter feito bem o papel aí, viu, Miriam? Fala com você. Obrigada para você, eu acho que a mesa reproduz bem, acho que o cenário hoje do mercado, na tele, com toda essa, ela mostra que o provedor pode e sabe fazer um atendimento, né, de altíssimo nível, um SLA, e com muita propriedade, né, a rede neutra entrando, o Néstor, pensando como o usuário que usa a rede de telecom e como é que faz, e o novo grupo assumindo aí a operação local como a sua diferença na prestação de serviços, então, acho que é a mesa que me reproduz bem e o Luiz conduzindo muito bem esse debate. Gente, muito obrigada. 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 Obrigada.